É essencial estar ciente dos medicamentos que são proibidos para cães, pois algumas substâncias podem ser extremamente perigosas e até mesmo fatais para eles. Aqui estão alguns exemplos. Diclofenaco de potássio, cataflã. Diclofenaco sódico, voltarem e a grande maioria dos anti-inflamatórios de uso humano. Peridium. Paracetamol. Ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroides, a INES como aspirina e naproxeno. Antidepressivos. Medicamentos para diabetes humano, seja orais ou insulina. Medicamentos para hipertensão arterial humano, podem ser tóxicos para os cães, causando problemas cardiovasculares e até mesmo envenenamento. Já a ivermectina tem amplo uso em cães, mas as raças coli, border coli, pastor de Shetland, Shepdog, bearded coli, pastor australiano e todos os seus cruzamentos são intolerantes ao seu princípio, apresentando sérias alterações neurológicas.